Fala galera, Lé Pescoa Escoé na área trazendo para vocês mais um vídeo para o canal e hoje eu gostaria de começar mandando um salve aí para o Lucas Nogueira, um inscrito do canal que está sempre acompanhando todos os vídeos, um abraço aí Lucas e esse vídeo aqui também vai ser em resposta a outro inscrito João Guilherme que fez um pedido para mim no grupo de inscritos também nos vídeos pedindo que eu fizesse um vídeo comparando FIFA e PES, então vou aproveitar que saiu a demo do PES 2016 e vamos fazer esse vídeo aí comparando com o FIFA 2015 porque ainda não temos a demo do FIFA 2016 aí a gente está vendo a entrada dos dois jogos, um comparativo rápido, o PES está mais bonito é claro graficamente, até por ser um jogo mais novo, ele está mais caprichado, aí os jogadores, vocês veem o Neymar que é que a estrela da capa do jogo está igualzinha, mas sem mais delongas já vamos logo para o gameplay então vamos lá, a agenda desse vídeo vai ser mais ou menos a seguinte eu joguei mais ou menos 6 partidas da demo do PES 2016 e vou estar trazendo aqui inicialmente 45 minutos de uma dessas partidas ou seja, primeiro tempo só para não ficar tão longo, certo? e logo após esses 45 minutos vou trazer também os melhores momentos de todas essas partidas que eu fiz vai ter uns bugs aí bizarros e uns lances que eu quero mostrar para vocês que vão servir também para a minha análise final inicialmente esse jogo aqui eu comecei jogando no modo normal só que eu ganhei muito fácil da máquina, mesmo não jogando PES desde 2013 e depois eu subi o nível para crack, que é um nível abaixo do mais difícil no nível mais difícil se chama estrela e vou dizer para você, ainda foi fácil ganhei da máquina também eu não perdi para a máquina, na verdade, nenhuma das partidas que eu joguei da demo do PES 2016 lembrar para vocês que eu não jogo PES desde 2013 foi o último ano que eu joguei e foi quando um amigo meu, o Alexandre DDS, um abraço aí para ele inclusive, ele me ensinou a jogar FIFA porque sempre que eu tentei jogar FIFA até 2013 eu tentava usar os comandos de PES e me dava muito mal e achava o jogo uma bosta por conta disso até que ele teve a paciência de me passar comando a comando foi me ensinando e aí eu fui tomando gosto pelo jogo aí quando eu aprendi toda a técnica do FIFA claro, falta muita coisa ainda FIFA é uma escola é sério, para quem joga se sabe disso na escola você demora muito tempo para se aperfeiçoar e quanto mais joga, você vai notando mais pequenos detalhes e desde então eu me mantive no FIFA mas eu estive dando uma olhada nos vídeos desse PES aqui e me chamaram a atenção e eu resolvi dar aquela testada também para ver como é que anda a série então, mas uma coisa que eu não gostei é o fato de que olha, acabei de derrubar o cara esse carrinho aí, eu achei bizarro e putz, fiz o gol, velho eu fiz esse gol com a boa e velha jogada da época que eu jogava no Playstation 2 L1 e Triangle continuou funcionando assim muito bem e para ser sincero eu não gosto que ele funcione assim tão bem porque eu acho isso uma falha olha lá, derrubei o cara é porque no futebol real a gente não vê muito esse tipo de jogada funcionar, né o cara não vai ficar tão livre assim e os zagueiros vão ser tão bestas, né e outra coisa depois desses 45 minutos de PES eu também joguei mais 6 partidas aí de FIFA joguei no modo lendário contra a máquina no nível mais difícil olha só, eu já consegui chegar de novo, velho um minuto depois quase com a cara limpa se eu tivesse um pouco mais de habilidade no PES eu não teria perdido esse gol então, como eu estava falando joguei mais 6 partidas, né e vou trazer também os melhores momentos delas agora vamos para os melhores momentos dessas partidas que eu fiz no PES então aquela jogada que começou com aquele carrinho bizarro e o bom e velho é de um triângulo bom fiz o gol e já comecei ganhando da máquina de forma tranquila sem precisar saber muita técnica nesse PES vamos lá o replay, né ó bizarro é que vai nas pernas ele pega a bola mas derruba o cara o carrinho está estranho vocês vão notar que isso se repetiu algumas vezes vou lá tranquilamente faço o gol esse tipo de coisa quando acontece no FIFA eu odeio e acontecer de forma tão fácil no PES já é uma coisa para me afastar do jogo agora aconteciam uns lances bizarros aqui na verdade esse lance aqui é logo depois de ter feito aquele gol eu já vou com o Neymar consigo chegar facilmente ali se eu tivesse um pouco mais de habilidade eu não errava esse gol mas o pior é o que vai acontecer agora vocês tem que ver isso olha só olha só o carrinho por trás que eu dei no cara olha isso cartão vermelho velho isso e não aconteceu nada olha o cara cair do lado do outro lado velho o cara nem deu cartão não foi nem falta o cara está lá morrendo esse jogado para mim foi bizarro mais um carrinho desses bizarros que eu achei nessa demo eu vou tomar a bola do cara no carrinho derrubei olha isso pá eu derrubo o cara muito zoado isso e vou lá e consigo um ataque perigoso não é falta não é nada podia ser gol mas algumas partidas que eu fiz aí Juventus contra o Bayern se eu não me engano nessa jogada eu vou dar três passes apenas ah não foi apenas um um triângulo fácil ali olha que bizarro aqui a máquina estava jogando no modo estrela no máximo sabe quanto tempo eu levei para fazer esse gol três minutos do primeiro tempo essa aqui foi minha primeira jogada de jogo jogando contra a máquina no nível estrela eu já fiz esse gol cadê a dificuldade do jogo eu não jogo pass desde 2013 não é possível que eu estou tão mito assim para estar ganhando da máquina no nível mais difícil com três minutos de jogo isso me decepcionou muito olha só a jogadinha é boba mas velho se isso acontecer na internet como jogando online eu vou ficar muito pronto se a inteligência artificial do jogo está me permitindo fazer isso tão fácil sem saber jogar ó nessa outra jogada foram três passes velho eu saí da zaga com três toques estou aqui se eu fosse melhor era gol velho três toques eu estava na cara do goleiro pode isso num jogo de futebol velho está muito fácil isso aqui está legal ah e a máquina mostrando que sabe jogar mostrei também que a inteligência artificial não é tão boba assim tem hora que ela consegue uma esquina angulações bem legais ó me tirou ali chutou e fez um golaço isso aqui eu quero mostrar é um pênalti bizarro que não aconteceu olha isso galera olha eu derrubo o cara na área olha que zoeira olha olha isso o cara voando ali e o juiz não deu falta não deu nada é isso aí velho imagina você jogando online e isso acontecendo cara você quer isso mesmo eu ficaria muito estressado e lá vamos mais um lance da inteligência artificial aí do PC ele quase conseguiu fazer um golo nessa jogada aqui vamos ver não lembro o que era ah o L1 triângulo ali funcionou muito bem quase mais um golaço eu consegui com uma jogada simples aqui uma jogada de de linha de fundo com cruzamento eu fiz um golaço achei legal no FIFA tá bem difícil fazer gols de cabeça aí no PES eu consegui consegui com essa jogada aí e me garantindo aí em cima da máquina né teve mais uma jogada aí tá meio bizarra que eu acho que foram quatro passas pra eu chegar no gol jogadinha de fundo pertegrosamento básico não tive muita marcação e fiz o gol aqui ah mais um triângulo ali fácil fácil cara a cara com goleira fácil fácil se eu fosse melhorzinho não teria perdido esse gol inteligência artificial mostrando seu potencial quase faz mais um gol ali em mim vamos lá para mais uma jogada de linha de fundo vou tentar um cruzamento não deu muito certo vamos lá vamos lá o contador me atacando agora olha só ele interceptou e fez um gol que era totalmente evitável ao meu ver bom vou tocando agora triangulando conseguia jogar jogadinho de fundo voltei fui tocando a bola bem estilo FIFA quase fiz o gol aqui mostrando um chute de longe os chutes de longe estão bem efetivos e foi um chute assim em quadrado puro eu não precisei apertar o botão nada mais você viu que foi quase gol os chutes de longe do pé estão bem bem efetivos agora vamos eu fiz mais ou menos a mesma coisa na demo do FIFA na demo não no FIFA 2015 fiz o jogo Brasil vs França vamos colocar aqui no modo lendário colocar o estádio do Santiago Bernabéu e bora pro jogo direto pro jogo então pro gameplay eu vou mostrar mais 45 minutos um pouco do FIFA pra vocês terem fator de comparação comecei tocando tocando muito a bola ali tentar uma jogadinha ensaiada aqui que eu gosto de utilizar um chutei mal eu queria contar pra vocês eu joguei todas as partidas da demo do PS 2016 e eu ganhei todas ou pelo menos empatei não teve nenhuma partida que eu tive risco nem de perder eu não perdi nenhuma pro PC confesso pra vocês que eu jogo muito pouco contra o computador no FIFA mas essa análise aqui me fez ir lá e jogar pra ter essa comparação e acredite eu perdi muito pro computador isso porque eu jogo FIFA eu demorei cerca de 5 partidas na verdade na sexta partida eu consegui a minha primeira vitória contra o computador eu sofri muito na mão do computador no modo lendário diferentemente do PS eu apanhei muito a inteligência artificial tá muito superior eu não consegui praticamente nenhuma vez assim essas viu lançamento ali de triângulo por cima o cara na marcação não caiu fácil não cai fácil no pé dos caras sempre tem marcação em cima eu tenho que usar os bots na hora certa usar o corpo na hora certa se o cara tá vindo driblando jogando na demo do pés eu usei só a marcação básica que é o R1x e de vez em quando apertar o x duas vezes pra dar o bot aqui o jogo tá muito mais compacto e rápido eu tenho que pensar rápido tocar rápido triangular os caras estão sempre em cima tá vendo consegui um lance de linha de fundo puxei o belo lance então o que rola perdi bastante pro computador algumas vezes eu consegui empatar mas eu mais perdi do que ganhei não queria não queria tá contando isso aqui porque ele pode falar você joga mal verdade é porque não jogo muito quanto o pc também isso até me fez ter mais vontade nas últimas partidas já consegui empatar e a última e a última das partidas que eu joguei eu ganhei acho que agora eu já tô mais pegando a mecânica pra ganhar dele pra vencer ao fim dos 45 minutos também vai ter alguns lances que eu separei e coisas bizarras que aconteceram nessas partidas que eu joguei de fifa foram dois pênaltis que eu discordei totalmente pra mim são bugs do jogo também que eu não fiz nada e foi pênalti tipo os caras se embolam automaticamente lá dentro da área e é pênalti eu não concordei com isso e acho que isso é uma falha do jogo também que não foi corrigida quem sabe no fifa 16 né mas o jogo assim tá mais difícil mais desafiador sabe apanhar pra máquina é uma coisa boa olha só olha a triangulação deles ali é você vai apanhando e isso mostra que a inteligência artificial tá bem trabalhada eles conseguiram gols assim que caramba foram tocando a bola e trabalhando o jogo e não tinha que fazer conseguiram fazer belos gols tá vendo que eu não consigo esses lances de 3 toques pô saí lá 3 toques já tô na frente do goleiro que conseguiu fazer o gol um L1 triângulo aqui olha minha jogada ensaiada pela primeira vez funcionou contra o PC conseguiu uma brecha ali sozinho no cantinho no cantinho rolaço maravilha pois é não teve casos assim de eu conseguir 3 toques lá da minha área conseguir chegar frente a frente com o goleiro eu tive que tocar muito aí tocando trabalhando a bola trabalhando no meio de campo puxando a zaga do adversário esperando o time certo até pra se defender olha só olha olha isso olha eles trabalhando a bola por muito pouco eles não fizeram o gol então vamos aos melhores momentos assim das partidas que eu fiz no FIFA ó o computador ali ó me deu um carrinho você viu que no pés eu conseguia tomar a bola facinho no carrinho né passei batido ali lá vem ele trabalhando a bola me tirou novo cruzamento recebeu ó tocando a bola olha olha isso cara quase me dando trabalho assim a inteligência artificial do FIFA passando sufoco ó tentei sozinho ali não consegui trabalhar uma jogadinha lateral não dá pra chegar fácil mais um ali um triângulo consegui essa foi uma das poucas jogadas que eu consegui rapidamente triangulando ficar sozinho iniciei a jogada toda pela lateral fui puxando a zaga consegui ter um atacante avançando ali sozinho e fazer seguro foi o único que eu consegui assim das seis partidas que eu vi olha esse pênalti aí velho eu achei bizarro eu não fiz nada não apertei quadrado pra ele dar um bote não dei carrinho eu não fiz nada eles se embolaram automático e eu tomei esse gol por conta de um pênalti que cara pra mim não existiu é isso já aconteceu comigo online e eu acho que isso é bem frustrante também deve ser corrigido nos jogos fifa espero que corrija isso no fifa 16 porque já perdi partida em campeonato entre amigos e online por conta disso mas a conclusão que eu tirei jogando os dois é que eu vou me manter no fifa não tem jeito pra mim ele ainda mantém no estilo mais simulador que eu prefiro eu preciso ter um time certo pra dar o bote uma hora certa pra usar o corpo uma hora certa pra puxar minha zaga e também evitar dribles a hora certa de marcar com dois marcadores a disputa pelo espaço é muito mais real olha a França vocês viram o que eles fizeram ali que jogada foi essa ganhar do pc na dentro do pés foi muito tranquilo mesmo no modo mais difícil as jogadas básicas continuaram funcionando aqueles bugs dos carrinhos achei bizarro aqueles pênaltis que não foram dados achei bizarro aquele carrinho por trás que tinha esse cartão vermelho não foi nem falta achei bizarro vai ser o jeito continuar no bom e velho fifa mesmo é isso aí eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like para ajudar comenta no vídeo compartilha nas redes sociais com seus amigos que gostam de pés e fifa aproveita para mostrar esses bugs bizarros que aconteceram enquanto eu jogava pronto para o jogo está nas redes sociais facebook twitter instagram também tem um canal no twitch está tudo aí na descrição e aí vão de pés ou de fifa esse ano comentem aí até o próximo vídeo valeu fui oi